Oi pessoal, estou aqui de novo para fazer um tutorial, que é para ensinar a fazer uma lojinha, que é trocar um por um botão aqui, não funciona basicamente, posso dizer que acho que vai trocar 16, sem estôno com uma arma que eu vou colocar aqui, eu vou botar aqui, e pode esperar, eu ganhei 16 claro que não vai usar exatamente esse sistema, pense não, você pode pegar de novo o que você perdeu, mas é basicamente a ideia do SS também tem esse que é 2 por 1, não funciona como o contrário, é 1 por 2, é 2 por 1 só, que se vocês quiserem eu faço um vídeo dele mas bora ó, bora ensinar como fazer a troca de pintura tá bom pessoal, então bora começar com isso daqui primeiro tem que botar assim porque? porque a tocha restante vai parar aqui, de fazer emitir sinal então bora, vou ter que botar aqui para o item que você quer trocar vou ter que fazer um acho que é maior é, assim que você vai ter que fazer opa errei galera, desculpa é, você vai fazer assim aqui está mandando sinal para esse bloco, energia para esse bloco que vai travar aqui também e aqui e aqui vou fazer basicamente o que? vou botar uma coisa aqui, não importa o sinal que esteja aqui e vai tira 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 aqui porém para poder funcionar já está apesar disso apesar disso e uma placa vou botar aqui agora eu vou botar aqui só para o simbolizar porque isso é a quantidade exata para quando bote um item que passa a troca e ou seja, posso pôr que acho que era agora 52 é, bote 32 e agora aproveitar esse tempo falar quando o negócio está apagado é porque está funcionando a marca agora não está funcionando mais não trocou 32 por 32 agora não está funcionando mais só o vídeo ficou bem curto mas a intenção mas a intenção também não era deixar muito longo então é e o Skype é meu não é de vocês não então basicamente esse tema de troca se vocês quiserem eu vou fazer o 2 por 1 e valeu quem assistiu está aqui curta se gostou do tutorial é uma lojinha está bacana e valeu falou até a próxima